Salve, salve pessoal! O produto de hoje que nós vamos falar é o mousepad Hyrax HMP901 Black, na sua versão Speed. Bom pessoal, esse mousepad possui bordas costuradas e ele é totalmente elástico, como você pode ver. Ele possui uma base totalmente emborrachada, que é bastante aderente em qualquer tipo de superfície. Fazendo com que ele não deslize, independente da superfície que ele esteja. Possui o nome Hyrax impresso, trazendo um design bem bonito e interessante para o mousepad. Esse mousepad possui as seguintes medidas. Ele tem 90 cm x 40 cm e 5 mm de espessura. E esse foi o mousepad Hyrax, espero que você tenha gostado. Esse e outros produtos vocês encontram em nosso site e em todas as nossas lojas log.